Uai, Geraldinho, você não é muito chegado à bola, não? Uai, amigo, eu desgostei desse negócio de bola já tem um tempo, sô. Quando eu era mais rapaz lá na Bela Vista, tinha um galizézinho voado, sô, das canelas empenadas, que ficava laçando a bola com a perninha molissa, rapaz, que era um trem azedo mesmo. E um dia invocou comigo que a gente arengou feio. Nós fomos jogar a mão os primos dele e o passeio foi apuro, sô. Cê peleja pra entrosar com a bola, mas pra banda que eu sei incrível, ele nega o gosto. Cê começa a ficar coiceiro pra ver se o sujeito amou e não tem jeito. O bicho era molengo mesmo. E eu fui ficando enfesado com aquilo, sô. E deu um guisadinho que eu falei pra ele. Uai, sô, cê tinha que soltar a pipa, só sabe dar nó no vento, uai. Ai, que desandor feio mesmo, que o expediente dele passou a ser só me açular. E quando eu vi que eu já não tinha mais nenhuma amizade com a bola, sô, eu já era pra enriba dele mesmo. E teve uma hora que a perna de esteia morrou, sô, e eu não calculei direito o rumo do pé e chamei a picuda sem ver. Menino trem acertou o focinho desse homem que alterou até o projeto. Desapromou o quichinho dele e os dentes que ainda não tinham ido. Já tava de mudança, rapaz. E eu não podia rir que os primos dele já enviam, mas nessa hora a boca tava meio arredia, rapaz. E os beijos afrouxou. E aí? Pois é, sô. E os primos dele eram do rapaz da família que deu uma rebanhada mais graúda, sô. Eles não eram molices igual esse outro, não. A foima deles era outra. Mas na hora Deus afeiçoou de mim, rapaz, e deu uma lapidada nas ideias que eu matutei ligeiro, sô. Eu pensei, eu vou abrir a boca no mundo e vou esmurecer também, que às vezes a minha dor é do mesmo cumprimento da vontade de me salvar. E eles ficam mais sossegados. E deu certo. Rapaz, eles não acreditaram muito naqueles berreiros, não. Mas tornarei-me a verdadeira. Ha, 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 ha Obrigado.